Salve, guys! Eu sou o Buzz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bluestar Defense 6. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma dobradinha aqui, mano. Vai ser dois vídeos em um só. Eu vou trazer pra vocês o buff que teve no Defensor de Elite, que é o Sniper 005, tá? A partir do 004 ele ganha mais 1 de dano contra Moab. No 005 ele ganha mais 2 de dano no Moab. Se você colocar o Defensor de Elite com o caminho de cima, 105, ele ganha mais 3 de dano no Moab. Se você colocar 205 ele ganha mais 4 de dano extra no Moab. Então isso foi bem bacana. E o outro vídeo que vem junto com esse vídeo aqui é dessa conquista aqui, mano. Atirador, que é o eixo do caos. Tem um de cada franco atirador classe 5 em uma partida de Chimps, tá? Mas antes da gente iniciar o vídeo, aquele velho padrão, gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui no canal. Mano, na moral, deixa o like aí, velho. Os vídeos geralmente tá dando uma média de 10 mil visualizações e tem mil likes, velho. Então tem muita gente deixando de dar o like, velho. Não esquece não, velho. Para aí rapidinho. Hoje no celular, se você tiver até em modo de tela cheia, mano, tem um botãozinho. É só você clicar na tela e ter um botãozinho de like na versão mais atual do aplicativo do YouTube. Então isso ajuda pra caramba, tá? Não esquece de deixar o like, não, que ajuda pra caramba. Gostaria também, obviamente, de agradecer aos novos membros aqui do canal. Que é o Guilherme Pontes, o Messias Gonçalves, o Lucas Reis e o outro que chama, mano, Eu Vim Te Oferecer Um Pacto. Eu agradeço de coração, mas eu fico só com o seu... Por você ter se tornado membro, tá? Eu fico só com isso aí, mano. O pacto eu deixo pra outra hora, tá? Então muito obrigado ao Vim Te Oferecer Um Pacto. Lucas Reis, Messias Gonçalves e Guilherme Pontes, que se tornou um membro mestre de obras, mano. Que cara pica, que cara foda. Muito obrigado, Guilherme. Ah, entra também no Discord do canal, discord.gg.buslightier. O link tá na descrição de todos os vídeos aqui do canal, tá? Então vamos lá, mano. Eu escolhi... Eu vou escolher o mapa, na verdade, né? O mapa troncos, ok? O mapa troncos é o mapa mais tranquilo pra você fazer isso, porque ele dá muita volta, ele tem um caminho muito longo. Então isso é de suma importância pra gente fazer isso aqui com mais tranquilidade, tá? Talvez em outro mapa você tenha um pouquinho mais de dificuldade. Vamos colocar o Quincy. Eu resolvi escolher o Quincy também, porque eu gosto dele, tá? Acho um heróizinho bem tranquilo, de graça. Ele é um heróizinho de grátis, então bem de boa. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Vamos colocar ele bem aqui. Tá ótimo. E a gente já pode iniciar. Eu vou colocar os Snipers, eu acho que bem aqui nessa parte de cima. Eu coloco uma vila pra ele e coloco a Santíssima Trindade dos Snipers aqui, tá, mano? Daqui a pouco a gente já vai conseguir colocar um, que é 380. Os Snipers conseguem levar de forma relativamente tranquila até mais ou menos a rodada 90 e... Vamos colocar um bem aqui no meio primeiro, mano. Até a rodada 90, mais ou menos, velho. Depois da rodada 90 pra frente, eles têm muita dificuldade, principalmente com balões fortificados, tá? Então, logo que der, a gente vai colocar um cápsulas destrutivas pra tirar a fortificação e facilitar o trabalho deles. Nesses primeiros Snipers que eu coloco no mapa, geralmente, eu gosto de colocar ele no mais forte, tá? Porque ele já estourou duas camadas de balões de forma padrão, no 0, 0, 0. Então, eu gosto de colocar ele. Então, já vamos colocar mais um aqui, ó. Mais um aqui. E daqui a pouco a gente pega o 380. Eu vou colocar eles bonitinho. Eu vou colocar a primeira parte, ó. A primeira melhoria de cima aqui. A do meio aqui. E a terceira aqui, só pra ficar frufruzinho, tá ligado? Cheio de frufruzinho. Esse mapa. Boa. E depois eu coloco uma vila aqui no meio. Coloco um alquimista no meio deles pra fazer... Pra bufar todo mundo. Pra ficar bonitão, tá? Então, é isso. Primeiramente, aqui eu só vou farmar. E eu vou optar por colocar primeiro munição recoberta em um... Em um Visão Noturna. Que é pra me dar mais... Mais dano, tá? Eu vou precisar pra chumbo e pra camuflado também. Então, a gente vem aqui e coloca o Visão Noturna. Ah, o Quincy também foi bufado, mano. A partir do level 17... Ele taca... Ele joga as flechas explosivas dele de forma mais rápida, tá? Antes era a cada 3 tiros. E a partir do level 17, agora é a cada 2 tiros, né? Acho que até falo aqui, mano. A flecha dura 25% mais. Ah, ele não vai falar não, né, pô? Mas tem isso, tá? Confira em mim que tem isso. Na tradução nunca mostra, velho. Mas foi uma das melhorias. Então, vamos colocar aqui Visão Noturna. Eu gosto de colocar aqui quando eu uso o Sniper de cima. O Sniper com capacita móvel. Eu acho que o Tiro Estilhaçante vai bem com ele, tá, mano? Porque o Tiro Estilhaçante também aplica a paralisação aqui, a imobilização do Esmaga Moab e dos Moabs que estiverem atrás. Então, você acaba tendo uma eficiência maior do Tiro Estilhaçante, tá? Por enquanto, eu vou deixar ele aqui, um, 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 zero, na verdade. E aí, vamos passar pra esse do meio aqui, que eu vou colocar um, um, zero também, mas esse daqui vai ser o do meio, né, mano? Eu gosto de colocar... Eu gosto não, mano. É sempre mais eficiente você colocar o alto calibre quando você coloca o bala ricochete, tá? Quando o bala ricochete, ricochetei entre os balões, ele também aplica esse dano de sete camadas de blooms. E a velocidade de ataque que essa melhora aqui de baixo dá não compensa a quantidade de camadas que essa melhora aqui de cima estoura, tá? Então, então é isso, mano. Eu vou primeiro colocar pelo menos aqui um bala ricochete e depois a gente vê o que a gente coloca, tá? Ó, guys, é isso. Eu coloquei ele aqui em 2, é, 2, 3, 0, né? Alto calibre com bala ricochete. Ele tava em forte aqui, eu voltei ele pra primeiro, porque como ele tá com bala ricochete, mano, é mais eficiente que ele atire no primeiro da frente pra ele ricocheteando atrás, mano. Se você colocar ele sempre no mais forte aqui, ele perde bastante a eficiência do ricochete dele, tá? Eu acredito que perca, né? Uma coisa da minha cabeça talvez eu esteja errado, mas enfim. É, daqui a... agora a gente vai colocar um... Eu acredito que eu vou... que eu vou colocar... melhorar isso daqui, tá? Vou colocar munição recoberta, disparo rápido, disparo rápido e a gente vai colocar aqui um semi-automática, tá? Semi-automática não ajuda de fato o dano contra a Moab, porque o... O buff que ele teve foi só a partir do rifle automático, mas de qualquer forma ele ataca bem mais rápido, então já ajuda de uma forma geral, né? Então a gente vai colocar aqui no mais forte, tá? Esse eu vou colocar no mais forte, porque como ele vai ser focado mais em dano pra Moab, é interessante, como ele vai ser o defensor de elite, é mais interessante que ele esteja focado um dano em Moab, tá? Então, ou seja, colocar ele pra focar o mais forte primeiro. Isso aqui tá atrapalhando um pouco a... A... o rolê dele aqui, né, mano? Porque ele não tem muita visão aqui, mas... Isso aqui não... não é de todo mal não, tá? Vai... vai fluir bem, porque o resto da pista ele consegue enxergar de boa. Então a gente vem de semi-automática aqui e vamos de alto calibre também pra ele poder ter um pouquinho a mais de soro e sorar sete camadas por tiro, tá? Agora é isso, mano. Vamos colocar aqui o tiro estilhaçante também. Você vê que é bem de boa aqui, tá? Bem tranquilo mesmo. E... agora, antes de colocar ele como defensor de elite, eu vou optar por colocar o atirador de elite, tá? Eu gosto do atirador de elite porque ele a... A partir do descarga de suprimentos, ele aumenta bastante a eficiência do ricochete dele, porque na verdade ele aumenta a eficiência do tiro estilhaçante, tá? Tá aqui, ó. Então aumenta o poder de estouro dos estilhaços. Mas como sempre que ele ricochetar, ele aplica os estilhaços em todos os ricochetes, então acaba aumentando a eficiência do ricochete também. Então eu gosto de colocar ele aqui. E também quando a gente coloca o atirador de elite, ele atira mais rápido e também vai dar mais velocidade de ataque pros dois aqui, mano. Na verdade ele dá mais velocidade de ataque pra todos os atiradores, né? Então, mas aqui no caso vai ser pra eles dois só. Então é isso. Eu vou colocar aqui, apesar do descarga de suprimentos e o... Habilidade, né? Do descarga de suprimentos e habilidade do atirador de elite ser inútil aqui no Chimps, porque a gente não consegue ganhar dinheiro extra. É, enfim, né, mano? É o que a gente consegue fazer por agora. Vamos colocar aqui o descarga de suprimentos pra aumentar a nossa potência aqui nos ricochetes. E depois eu vou colocar um atirador de elite. Aí sim eu passo pro rifle automático. Vou deixar esse... Esse aqui por último, tá? O esmaga moab, vou deixar por último. Ó, guys, é o seguinte. Eu coloquei aqui o atirador de elite. Ele vem por padrão. Quando você coloca o atirador de elite, ele muda pra essa mira tipo elite. O que seria a mira tipo elite, mano? Ele vai focar primeiro os mais fortes. E caso algum balão chegue perto da saída, ele muda automaticamente o alvo pra esses que estão perto da saída. Mas é igual eu falei pra vocês, mano. Eu prefiro que ele foque os primeiros, tá? Eu acho ele mais eficiente assim. Eu não vejo tanta utilidade assim nessa mira elite, não. Pensando bem, eu poderia ter colocado eles bem aqui, mano. Ó, que aí eu colocava os três aqui, tá? Um do ladinho do outro. Colocava uma vila bem aqui embaixo. E aí eu bufava tanto ele quanto o... Tanto eles quanto o... Mano, como é que é o nome disso aqui, velho? O Quincy. Tá escrito aqui em cima. Caralho, mano. Tem hora que me dá um branco aqui. Tô velho. E também não atrapalharia tanto aqui a visão deles. Mas vai dar tudo certo, tá ligado? No final vai dar tudo certo, mano. Isso é só uma questão de capricho mesmo. Não vai fazer muita diferença no final não, tá? Então é isso. Agora a gente vai farmar mais um pouquinho. Já vou colocar o Rift automático nele aqui, né? Porque já vai ser de muita importância. Eu posso colocar aqui também um... Uma vila bem aqui, ó. Uma vila, raio maior, tambores da selva pra dar mais velocidade de ataque... Mais velocidade de ataque ainda pra eles. E tá ótimo. Depois eu coloco um Alquimista aqui, ó. Pra buffar eles. Mas primeiro vamos focar no Defensor de Elite. E pelo menos no Esmaga Moab, tá? Vamos colocar o Alto Calibre aqui, ó. E precisão mortal também. Pra eu não correr o risco de colocar um Ricojit aqui de novo, tá? Então é isso. Agora a gente vai farmar a grana aqui pro Defensor de Elite. E depois pro Esmaga Moab. Ó, guys. Rodada 79. Daqui a pouco vem a 80. É... O que que eu fiz aqui então, mano? Coloquei o... O atirador aqui. Dois... É... 4, 2, 0, tá? Coloquei até o Esmaga Moab. O Incapacita Moab a gente vai deixar por último. Coloquei um Ninja aqui pra ajudar eles, tá? 4, 0, 1. E coloquei ele aqui em Defensor de Elite, tá? Então agora a gente vai fazer o que, mano? Já vamos adiantar porque a partir da rodada 82 O bagulho começa a ficar pegado em relação aos balões fortificados. Então a gente já vem aqui e coloca ele. Coloca ele no alcance da vila, mas fora do alcance do... Do Alquimista, tá? Porque ele não precisa de alcance... De buff do Alquimista, não. Então vamos colocar aqui. E vamos vim de Cápsulas Destrutivas. Descarga mais rápida. A gente deixa bem aqui no comecinho, ó. A gente coloca a mira dele aqui, ó. Escolher alvo. Ô, caramba. Escolher o alvo bem aqui no começo Que é pra tirar o máximo... A fortificação o mais rápido possível. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Agora a gente tá bem mais de boa. E já pode começar a segurar a grana pro Incapacita Moab, tá? É meio apertadinho a grana aqui, mas... Mas vai dar pra gente colocar, beleza? Então é isso. Vou adiantar o vídeo mais um pouco aí Pra não ficar falando demais. Porque é bem simples isso daqui. É só esperar a grana pra gente colocar o Incapacita Moab, tá? Mano, é o seguinte. Rodado 89 aqui, velho. Daqui a pouco vem a 90. E com a 90, vocês sabem, vem os DDTs. É... Infelizmente, esse daqui, que vai ser o nosso dano principal, Ele não enxerga balão camuflado, velho. Então a gente vai precisar fazer o quê? Vamos colocar o Scanner Radar primeiro aqui. Porque eu não sei se eu teria a grana Se eu colocasse já o Incapacita Moab, tá? Então, por garantia, a gente vai colocar isso daqui. Então vai ser bem de boa. Você vai ver que vai vir os DDTs aqui, ó. Pronto, acabou. E agora sim, a gente já vai ter aqui, ó. O Incapacita Moab. Pronto, velho. Temos os três aqui, ó. Maravilhosamente temos os três aqui no mapa, tá? Que é o que a gente precisa. Vamos usar aqui o... A habilidade do Quincy também, né, mano? Porque ela tá aí pra ser usada, velho. É como eu disse pra vocês, mano. Nas rodadas finais, velho. Infelizmente, os atiradores, eles perdem muito da eficiência, tá, mano? Vamos ver aqui. Vamos usar a caixa de dinheiro aqui só pra dar o choque. Ó lá, mais zero de grana, velho. Então é isso. Eu vou até tirar o alto início aqui, que eu acho que eu vou pensar em mais alguma coisinha pra defesa aqui, mano. A gente tem 3.951. A gente vai precisar de mais alguma coisa pra defender aqui. O que eu posso colocar aqui, velho? Que eu acho que ficaria legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar aqui o... Com essa rodada. E vou colocar o helicóptero, tá? Colocar o helicóptero. Eu quero colocar ele no perseguição aqui. Quero colocar ele como sucção moabe. Tanto pra mais empurrar um pouquinho os moabes. Eu quero colocar também o defesa com manche. Eu não vou conseguir colocar o comandante com manche, obviamente. Mas eu acredito que o buff no defesa com manche tenha sido válido, tá ligado? Eu poderia colocar alguma coisa pra debufar também. Pra dar um pouquinho de fragilização e tudo mais. Mas eu acho que de um modo geral isso aqui vai ser melhor, tá? Eu queria colocar o de cima? Queria, mano. Mas o problema é que o Apache Prime custa 21.170. Então é um bagulho bem caro. Vamos colocar aqui o sucção moabe. Agora a gente tem um daninho também contra os moabes. Então sempre ajuda, né, velho? Aqui, ó. Paralisadinho aqui. Maravilha. Daqui a pouco a gente consegue a grana. 9.180, que é a grana que a gente precisa pra colocar o defesa com manche. Eu acho que vai dar tudo certo, tá ligado? Eu acho que com isso aqui... Eu não lembro exatamente o que eu fiz. Nas outras rodadas... Da outra vez que eu fiz esse mapa aqui. Que eu fiz essa conquista, na verdade. Foi nesse mapa, mas eu não lembro o que eu fiz, não, mano. Eu não vou mentir pra vocês. Até porque minha cabeça é horrível. Quem acompanhava as lives aí, mano, sabe do que eu tô falando, velho. Eu nunca lembro de nada. Vou sempre usando a habilidade do Quincy aqui quando eu achar necessário, tá, velho? Porque a habilidade tá aí pra usar, mano. Vamos usar aqui, ó. A habilidade de velocidade de ataque dele. Ele vai dar uma força aqui, tá ligado? Ó. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Até o momento tá tranquilo. Ótimo. Perfeito, mano. Temos o defesa com manche aqui. Como eu disse, a gente não vai conseguir colocar o comandante com manche, tá? Isso é meio óbvio. Mas a gente pode colocar um... Desse daqui, mano. Um alquimista pra ele também, tá? Não é ruim, não. Lembrando que o buff do alquimista só vale pro avião... Pro helicóptero principal, tá? Não sei se eu falei isso no vídeo que eu fiz sobre o buff do comandante com manche. Mas só vale pro principal, mano. Ele não vale pro... Pros helicópteros menorzinhos, tá? Então fica aí a dica pra você também. Que acha que vale, mas não vale. Então vamos colocar este manche mais poderoso. E a gente coloca aqui poções da podridão pra durar um pouquinho mais. Já que é só ele que tem pra buffar. Eu acho que agora a gente já consegue colocar alguma coisa aqui pra poder ajudar a gente. Em relação... Deixa eu ver aqui, mano. Será que um cospe cola bem aqui, ó? Se eu pegar... Beleza, eu peguei o buff do cospe... Eu peguei o buff da vila aqui, tá? Dessa forma, como eu peguei o buff da vila e o alquimista não bufa cospe cola, tá? Vamos tentar colocar aqui um cola moabe, mano. Só pica cola aqui. Nice. Eu vou tentar colocar um cola moabe porque vai... Vai ser muito bom pra rodada 96. Pra rodada... 98 também. A gente vai conseguir colocar um cola moabe, velho. Perfeito. O cola moabe aqui vai ser... Vai ser maravilhoso, tá, velho? Agora é o seguinte, mano. Tem rodada 97 e a gente tem dois balões, dois ZOMGs fortificados, tá? Ele vai paralisar eles aqui, então vai ser de boa, tá? Então a gente não tem problema nenhum com os dois ZOMGs fortificados. Se a gente não tivesse isso daqui, ó, o tiro estilhaçante, ele ia focar só em um, ia paralisar só um. E ia acabar que ficava um pouquinho mais difícil, mas não muito. Rodada 98 vai ser bem tranquila por conta do Capsules Destrutivas. A gente ainda tem 4 mil de dinheiro. Vou dar uma segurada nessa grana pra ver o que que eu consigo fazer com ela. Caso eu precisar, né? Obviamente. Tá de boa, velho. Tá de boa aqui até o momento. Rodada 98. Bem tranquilo. Isso daqui vai ser muito bom. E o capacita maior vai ser muito bom pro Bad, tá? O problema maior é que talvez seja a rodada 99. Mas eu acho que ainda assim não vai ser nenhum problema pra gente. Por conta do Cospe Cola, tá? Ele vai dar uma lentidão nos EDTs ali e vai dar um pouquinho mais de tempo pra gente conseguir estourar eles. O Quincy chegou no nível máximo, então ele pega bastante velocidade de ataque, bastante dano agora também. Vamos usar as habilidades dele aqui. A gente usa habilidade de chuva de flechas também. Perfeito, mano. Sem problemas, velho. Agora sim, na rodada sim. Bem de boa. Isso aqui vai aplicar fragilização no Moab, ó. No Bad, mano. Então daqui a pouco a baleinha já vai estar danificada. Ela já tá com os curativos aqui. Ó, já tem curativo na... Como é que é o nome disso aqui, velho? Nas nadadeiras dela. Agora tem no Rabo também. Aí, ó. Acabou, mano. Vamos usar a habilidade aqui do Quincy. Bastante velocidade de ataque. Uma fazendinha, 2, 2, 0. Tá ótimo. Não apareceu aqui nenhuma conquista, né? Obviamente. Mas porque eu já fiz ela, eu acho que também só aparece lá no começo. Eu não lembro, velho. Enfim. Mas tá aqui pra vocês o destaque. Pra vocês verem aqui que apesar do buffzinho, mano. 877 mil foi do macaco do meio, tá, mano? Vamos rever o mapa aqui. Se a gente pegar aqui, ó. Foi 384 mil. Isso aqui, por conta do ricochete e do buff que o ricochete recebe quando ele tá nos níveis maiores. Isso daqui dá muito mais dano do que as outras torres, tá? Isso aqui aplicou fragilização. Tá ótimo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. O buffzinho foi legal, tá? O buffzinho foi legal. E se é pra quem defende essa torre aqui. Eu sempre falei que é ruim. Tem a galera que fala que é muito boa e não sei o quê. E é igual eu falei na live uma vez, mano. O macaco atirador, o defensor de elite, ele é uma torre estilo Adora. O que que tem... Qual que é o problema da Adora, mano? A premissa da Adora, a ideia dela é muito legal, velho. Tipo, igual o macaco atirador. Pá, é um macaco com sniper e tal. Atira em qualquer lugar do mapa, se não tiver um obstáculo e tal. E é muito massa. Só que a execução dele é fraca, tá ligado? Então ele acaba sendo uma torre ruim. É a mesma coisa com a Adora. A Adora é muito bonita, é muito legal, as habilidades ali e tudo mais. Mas ela é fraca. Ela é cara pra colocar. Ela demora muito pra subir de level, tá? Demora muito mesmo pra subir de level. E não compensa o gasto que tem, o custo que ela tem dentro do mapa com os benefícios que ela traz, tá? Por isso que ela é, pra mim, o pior herói do jogo, mano. Infelizmente. Eu também, se você aí tá começando o jogo e comprou ela agora, velho. Tá tudo bem. Eu também comprei, tá? Foi um dos primeiros heróis que eu comprei. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, não esquece, mano. Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Não esquece de entrar no Discord também. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até a próxima. E fui.